Você poder oferecer personalização no seu aplicativo é algo essencial dependendo da sua aplicação. E para isso existem diversas ferramentas que você pode utilizar para colocar imagens, para colocar ícones, para colocar emojis. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer a integração com o Pixabay. Com ele a gente vai poder fazer alterações em um cover. O cover seria um cabeçalho de algum aplicativo, como tem no Facebook, como tem no LinkedIn, entre outros. E você pode personalizar diversos elementos, como plano de fundo, cabeçalho, enfim, uma infinidade. Aqui a gente vai fazer um cabeçalho, eu vou fazer o passo a passo para você aprender a integrar o Pixabay, que é um banco de dados gratuito. Então, se você não é inscrito no canal, não esquece, já se inscreve aí, me ajuda demais, você não sabe o quanto. Deixa seu like se esse vídeo te ajudar de alguma forma. E comente abaixo aí o que você achou, se faltou alguma coisa, o que você quer ver mais aqui no canal. Tem um link na descrição aí, que é o link do meu grupo do Telegram. Toda vez que eu subo um conteúdo novo aqui para o YouTube, é lá que eu solto em primeira mão. Se você quiser que eu te avise assim que eu lançar algo, é só cadastrar lá. Outra coisa, eu lancei meu curso, se você quiser se aprofundar um pouco mais, no Bubble, tem um link na descrição aí também do meu curso, tá? Então vamos lá, sem enrolação, bora pra aula. Bem galera, aqui eu já deixei aqui só esses dois elementos aqui, tá? Eu vou agrupar logo eles aqui, clica no botão direito e agrupar esses elementos. Aqui tá na versão antiga, então tá da responsividade. Opa, tem um problema aqui no ar-condicionado. Bem, vamos lá. Vou centralizar aqui, beleza. Pixabay é isso aqui, tá? Você vai fazer um cadastro aí. Aqui vai estar a sua chave, a API. Aqui é a minha, tá? Depois que você faz o cadastro, ele informa aqui uma chave. Bem, aqui, esse Q é um parâmetro que você vai colocar lá no Bubble, pra buscas, tá? Se você quiser colocar um input lá pra buscar, você vai utilizar esse parâmetro aqui. Se não for colocado, todas as imagens vão retornar. Aqui é a linguagem que você vai utilizar na busca da imagem, tá? Aqui, se você quiser buscar pelo ID da imagem, não vai ser o nosso caso, tá? Aqui o tipo de imagem. Você vai querer todas, foto, ilustração, vetor, tá? E eu vou colocar só com o default, o todas. A orientação, eu vou criar horizontal, porque a gente vai fazer uma curva aqui, tá? Pra esse grupo aqui. Vou colocar ele aqui assim. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Beleza. Vou colocar uma curva aqui. Aqui são as categorias. A gente vai criar isso aqui também, tá? A largura mínima, a altura mínima. E aqui são as cores também. É muito interessante isso. Você pode filtrar elas pelas cores que você... Essas cores, no caso, não é o que você quiser. Essas cores que ele oferece aqui. Tá? Aqui tem a escolha do editor. Aqui tem uma questão de... De puridade, né? Ele mostra somente pra idades... Vamos pegar aqui. Primeira coisa é o quê? É o endpoint. Ele já nos informa aqui que a chamada é do tipo get, tá? Então a gente vem aqui, ó. Copia esse endpoint. E a gente vai lá no plugin, API connector, tá? E vamos vir aqui, ó. Adicionar nova API. Vou colocar aqui o nome de... Pixabay. Tá? Aqui abaixo vai estar a chamada. Vamos expandir ela. E vou colocar assim, trazer imagens. E aqui eu colo o meu endpoint. Beleza. Colou o endpoint aqui. Agora a gente vai colocar os nossos parâmetros, tá? Os parâmetros que a gente quer. É o quê? Vamos adicionando aqui alguns parâmetros. Bem. Eu não vou buscar. Então eu vou trazer a catras de todas. Só que eu vou trazer orientação, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Copio aqui. Orientation. Vou colocar aqui. Vou colocar na horizontal. Se você... Eu vou deixar como privado aqui. Mas se você quiser alterar isso no seu aplicativo. Você pode deixar aqui desativado. E você faz um custom state aí. Você faz uma alteração para alterar de horizontal para vertical, tá? Eu só quero a horizontal, então vamos deixar assim. Bem. Categorias. Categoria. É isso que a gente vai fazer agora. Categoria. A gente não vai deixar privado, tá? Eu vou colocar a categoria inicial. Vou colocar backgrounds. Beleza. Backgrounds. Vamos ver aqui mais alguma coisa que a gente pode colocar aqui. Vamos colocar página, né? Que é para a gente paginar. Per page. E per page. Vou colocar per page também. Per page é quantas imagens por página ele vai retornar para a gente, tá? Então eu vou colocar aqui 20. E a página é a 1. Vamos testar aqui. Ver como é que ele vai retornar para a gente. Opa. Faltou, cara. Faltou a chave, né? Faltou a chave. Isso aí. Vamos lá. Agora a gente vai vir aqui. Cadê a autenticação? Interrogação. Interrogação. Não. Aqui. A API key fica após isso, tá? Então é só a gente colocar aqui um. Interrogação. Key. Igual. Aí você vai copiar a sua chave. E colar ali. Vamos iniciar agora. Bem, retornou. Se ele retornar essa janela, é porque deu certo, tá? Tudo tranquilo que tá aqui. Ele já lhe traz aqui os vários campos que você tem. O ID tá como texto, beleza? O URL como texto. E ele lhe traz algumas, algumas URLs, tá? Ele lhe traz a URL de preview. Que é uma imagem menor, tá? Então é bem melhor. E ele lhe traz a imagem maior. Tá? Então. Vamos lá. É só salvar aqui agora. Que já tá funcionando a nossa integração. Agora vamos pra parte de construção aqui. Vamos lá. Eu vou colocar um botão aqui. Vou colocar um botão aqui. Já tá sem editar. Eu não vou criar, eu ia criar num grupo, num pop-up, mas vou não. Vou criar aqui logo na tela mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui um grupo repetidor. Ele vai me trazer aqui um grupo repetidor. Vou colocar menor aqui. Assim. Vou colocar dois grupos repetidores. E agora aqui. Aqui. Nós vamos criar as nossas categorias, tá? Então eu vou colocar aqui dez linhas. E agora a gente vai vir aqui em data. Option sets. E eu vou criar aqui agora. Categorias. Pixabay. E aqui na categoria Pixabay. A gente vai criar aqui, ó. Essas categorias. Backgrounds. Fashion. Eu vou acelerar um pouco o vídeo, tá? Até terminar essa parte aqui. Bem, galera. Deixe-me criar só essas, tá? Deixe-me só essas, tá bom. Já dá pra visualizar bem. Vamos lá. Aqui agora nesse grupo repetidor. E eu vou trazer o quê? Opa. Options. Esse é o quê? Categoria Pixabay. Todas as opções, tá? Então ele vai me dar aqui agora. Vai ser do tipo categorias Pixabay. Beleza. Vou colocar aqui um texto. E aqui agora vai ser um dado dinâmico. Eu vou trazer o quê? Corrente Cells. Categorias. Display. Tá? Beleza. Centraliza na vertical aí. E aqui agora no nosso grupo repetidor. Ele vai ser o quê? Vamos colocar aqui três colunas pra gente exibir as imagens aqui dentro, tá? Aqui a gente vai trazer um GetDataFromExternalAPI, tá? E agora a gente vai procurar a nossa API que a gente criou lá. Essa aqui, ó. Pixabay trazer imagens. Beleza. Ele já me traz aqui que a categoria é Backgrounds. Mas, a gente não quer exibir somente as categorias Backgrounds, né? A gente quer que a categoria C, quando você selecionar, ela mude a categoria. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou clicar duas vezes aqui na página e vou criar um custom state aqui, ó. Você vem aqui no izinho, adicionar o novo custom state. E aí agora você vai colocar assim, ó. Categoria. Categoria Pixabay. Que vai ser do tipo texto, tá? Tipo texto. Ou, pode ser categoria, né? O texto não vai ser ela texto, da mesma forma. Mas vamos lá. Categoria Pixabay. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, você retorna e vem aqui em categorias. Categorias agora vai ser o quê? Ela vai ser o Pixabay. Categoria Pixabay. Display, tá? Que é o nosso custom state. Onde eu criei o custom state aqui, tá? Vai ser essa categoria. A página é 1. E por página, vamos colocar 20. E agora a gente coloca aqui, hits, tá? Ele vai informar que o tipo de grupo repetidor tem que ser do tipo trazer imagens e hits. Beleza. Fechou. E agora, a gente vai vir aqui e colocar uma imagem. Aqui dentro. Centralizar vertical. Centralizar horizontal. E agora essa imagem vai ser uma imagem dinâmica. Que a gente vai trazer do corrente de céus. Trazer imagens. E agora a gente vai vir aqui, ó. Preview URL, tá? Vou colocar um roundness nela aqui. E vamos dar uma olhada aqui como é que tá ficando isso aqui. Bora lá, Bolo. Bem, aqui tá a nossa... As nossas categorias, né? Que a gente criou lá. E aqui já é as imagens, tá? Como a gente colocou lá background, ele tá trazendo background, tá? Inicialmente. Mas, vamos lá agora. Aqui agora, nesse texto, a gente vai iniciar um workflow. E vai... Elements action. Set state. E agora a gente vai setar o state, tá? Pixabay. Categoria. Vai ser igual... Corrente de céus categoria. Vai ser a categoria dessa célula que você clicar. Tá? Então vamos lá. Vamos ver se tá mudando isso aqui. Bem, se eu colocar aqui em fashion. Ó. Ele já mudou aqui. Apareceu algo errado aqui. É bom botar... É bom botar... Por idade. É bom botar aquele safe search, viu? Esse aqui, ó. Você coloca esse aqui, ó. Safe search, tá? Come true. E aqui em size. Ó. Você vê em size. Ele vai mudar aqui também, tá? A education. Beleza. Ele tá filtrando certinho. Bem, agora como é que a gente faz pra colocar no nosso... No nosso banner aqui. No nosso cover, né? Bem. Vamos lá. A gente vai vir aqui no banco. E vai vir aqui em usuários. Na tabela usuário. Você vai criar aí um... Vou criar assim, ó. Cover. Tá? Que vai ser do tipo texto. E você cria aí. E agora... Quando você clicar nessa imagem aqui. A gente vai fazer o quê? Iniciar o workflow. E vai fazer uma mudança. No usuário. Tá? Alterando o cover dele. Para... A célula atual. Trazer a imagem de célula atual. Que é a nossa chamada. Agora você bota... Ou a large. É melhor você colocar a large, né? Vai ser a URL. Você não vai salvar essa foto na sua aplicação, tá? Você vai utilizar a URL. Então vamos lá. E... Agora a gente vem aqui. No nosso grupo. E esse grupo. Vamos remover o estilo dele. E agora vamos colocar um background nele. De uma imagem. Qual é a imagem? A imagem vai ser... Current User Cover. Vamos... A gente precisa logar com alguém aqui, né? Deixa eu logar com algum usuário. Vim aqui em User. Aqui. Bem, tá aí. Tá sem nada aqui, né? Vou colocar aqui em Science. Vou colocar isso aqui. Bem, tá aqui. Ele mudou aqui. Só não tá... Bem editado ali, né? A gente precisa trabalhar ele aqui agora. Centralizar. E vamos... Se quiser colocar aqui... Acho que não tem. Tem não. Vamos ver como é que ficou aqui agora. Já melhorou, né? Já deu uma... Uma outra cara aqui. Aí você pode... Veja como fica. Se a gente quiser aumentar um pouco aqui, fica até melhor. Fica bem bacana. Você vê que é bem rápido, né? Ele roda bem rápido. Então, é isso. Mais uma vez. Espero que tenha ajudado você. Você que tá começando aí. Você que tá... Aprendendo um pouco mais sobre o Bubble. Espero que tenha te ajudado. Se você não é inscrito no canal, não esquece. Vou te lembrar sempre. Se inscreve aí no canal. Me ajuda demais. Você não sabe o quanto, tá? E... Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. E o que é que você quer ver. O que é que eu traga pro canal, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.